Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. Nesse vídeo aqui, estou te dando então a dica agora do hino 439, de jovens e menores. Não se esqueça, também sou participante do canal Estação 4 Strings. Você pode seguir aí na descrição do vídeo, tem... Entra lá, acessa o canal, dá uma força pra gente, clica em assinar, se inscreve, clica no sininho, tem muito conteúdo bom. E logo, logo, podcast do Estação 4 Strings. Se você não sabe o que é podcast, tem um vídeo aqui que eu falo no canal sobre podcast. Procura aqui no nosso canal Dicas para Violinistas, ok? Segue a gente no Instagram, arroba ricardosander, arroba centrosuzuki em Dayatuba, arroba Estação 4 Strings. 439, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Música 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 Amém. Bom, então é o seguinte, vamos lá, pontuadas, as nossas pontuadas, já ensinei em outros vídeos, você assista na ordem que você sempre vai aproveitar a dica dos primeiros e dos outros. Então, treina só o arco primeiro. Treina só o ritmo, treina só o arco se você tem dificuldade nas colcheias. Esquece as notas e treina, cria memória muscular aqui no seu braço para ele saber o caminho que ele percorre e depois você conseguir só pensar nas notas, ok? Bom, cuidado, notas longas antes de respiração para não segurar muito e na hora que for entrar depois vai atrasando cada vez, vai atrasando mais. Eu errei o arco no finalzinho aí, tá bom? Descendo. Ré, 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 si, do, do, si. Termina para baixo para começar para cima de novo, ok? O que eu posso te falar aqui? Arco no quadrado, arco no quadrado para o som ficar concentrado, para não ficar som espalhado, né? Tem cara que quer usar o arco inteiro, não é assim. Usa pouco arco, você vai gostar, o som vai ficar muito bom. Tá jóia? Bom, sem muitas novidades. Arco no quadrado, colcheia pontuada. Só isso, simples assim, capricha, faz o mais simples, que o simples fica muito bem feito e todo mundo gosta, tá bom? Espero que você tenha gostado. Gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.